Faz, faz, faz doidão Faz uma bala pra você aí, ó É porra, tem feito Ele não do certeza Pode falar que somos doidos, doidos Pode falar que somos doidos, doidos Pode falar que somos doidos, doidos Pela bagaceira Pode falar que somos doidos, doidos Pode falar que somos doidos, doidos Pode falar que somos doidos, doidos Pela bagaceira Se pirados somos dois Dança um e dança dois Incomodado que se mude Bota fogo nessa zorra Aprendi uma dança doida Nesse forró sem frescura Só tem gatinho se soltando Só na pista se mostrando Quero ver forró atorando Tô de bobeira Tô de bobeira Tô de bobeira Passou a mão, desceu do chão Acelerou, botou pressão É bailarino de primeira Só tem solteira Só tem solteira Pode falar que somos doidos, doidos Pode falar que somos doidos, doidos Pela bagaceira Pode falar que somos doidos, doidos Pode falar que somos doidos, doidos Pode falar que somos doidos, doidos Pela bagaceira Pode falar que somos doidos, doidos Pode falar que somos doidos, doidos Pode falar que somos doidos, doidos Pela bagaceira Se pirados somos dois Dança um e dança dois Incomodado que se mude Bota fogo nessa zorra Aprendi uma dança doida Nesse forró sempre escura Só tem gatinho se soltando Só na pista se mostrando Quero ver forró atorando Tô de bobeira Tô de bobeira Tô de bobeira Passou a mão, desceu no chão Acelerou, botou pressão É bailarina de primeira Só tem solteira Só tem solteira Só tem solteira Pode falar que somos doidos, doidos Pode falar que somos doidos, doidos Pode falar que somos doidos, doidos Pela bagaceira Pode falar que somos doidos, doidos Pode falar que somos doidos, doidos Pode falar que somos doidos, doidos Pela bagaceira Sabe aquele acanhado? E chega na balada, fica ali quietinho A gente fez a música Que swing é esse? Aquela dança que é tão bonita É uma dança que é esquisita O acanhado só não dança só Só não dança só Só não dança só E essa dança parece vaneira Tem o swing de uma quebradeira O acanhado só não dança só Só não dança só Só não dança só E se na dança ela Mostra o passo pra ela Joga o chaveco nela Vê se conquista ela E se pegou você passa e amassa e já faz um regaz E se pegou você passa e amassa e já faz um regaz E se pegou você passa e amassa e já faz um regaz E se pegou você passa e amassa e já faz um regaz É forró perfeito Aquela dança que é tão bonita Aquela dança que é tão bonita É uma dança que é esquisita O acanhado só não dança só Só não dança só Só não dança só E essa dança parece vaneira Tem o swing de uma quebradeira O acanhado só não dança só Só não dança só Só não dança só E se na dança ela Mostra o passo pra ela Joga o chaveco nela Vê se conquista ela E se pegou você passa e amassa e já faz um regaz E se pegou você passa e amassa e já faz um regaz E se pegou você passa e amassa e já faz um regaz E se pegou você passa e amassa e já faz um regaz E se pegou você passa e amassa e já faz um regaz E se pegou você passa e amassa e já faz um regaz E se pegou você passa e amassa e já faz um regaz E se pegou você passa e amassa e já faz um regaz E vem dançar comigo ahi gatinha vem Suiga esse Ai doidão Ela só faz a sexy Ela só faz a santa Ela só faz a moça Quem não conhece compra Eu entro no seu jogo Fingi de inocente Pago toda a conta Hoje tô carente Mas ela bebe, bebe, bebe sem parar Quando ela bebe fica fácil de pegar Aí ela pira Reclama e delira Fanática Dramática Só bebe tequila E eu tô na mira Da gata Cachaça Ela só faz a sexy Ela só faz a santa Ela só faz a moça Quem não conhece compra Eu entro no seu jogo Fingi de inocente Pago toda a conta Pago toda a conta Hoje tô carente Mas ela bebe, bebe, bebe sem parar Sobe na mesa Sobe na mesa Fica fácil de pegar Aí ela pira Reclama e delira Fanática Dramática Só bebe tequila E eu tô na mira E eu tô na mira Da gata Cachaça Ei, 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 ei E vem que tem É hoje que eu só saio amanhã, menino Tá bem com a gata Cachaça dessa É nóis doidão Aí ela pira Reclama e delira Fanática Dramática Só bebe tequila E eu tô na mira Da gata Cachaça E eu tô na mira Seu bom é esse, menino Vem comigo As raparigas vão morrer Com ciúme de você Você é moça direita Isso é raro de se ver As raparigas vão morrer Com ciúme de você Você é moça direita Isso é raro de se ver E você chega E fica ali na sua De costas para a rua E todos vão te notar E ela chega Bagunçando com as amigas Todos já perceberam Rapariga é vulgar Rapariga é vulgar Pra pegar eu até pego Pra namorar eu não quero Namorar com rapariga É dividir com o Ricardão As raparigas vão morrer Com ciúme de você Com ciúme de você Você é moça direita Isso é raro de se ver As raparigas vão morrer Com ciúme de você Você é moça direita Isso é raro de se ver E vem comigo doidão E você chega E fica ali na sua De costas para a rua E todos vão te notar E ela chega Bagunçando com as amigas Todos já perceberam Rapariga é vulgar Pra pegar eu até pego Pra namorar eu não quero Namorar com rapariga É dividir com o Ricardão As raparigas vão morrer Com ciúme de você Você é moça direita Isso é raro de se ver As raparigas vão morrer Com ciúme de você Você é moça direita Isso é raro de se ver E só me beija 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 Ele não procede Chega com vontade Chega e toca em mim Beija minha boca Que eu quero sim Não fica só olhando Também tô paquerando Vem pegar de jeito Que eu estou afim Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero e você quer Sai dessa timidez Vem pagar um café Vai direto no assunto Chega e só me beija E só me beija E só me beija Oh 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 Forma perfeita ao vivo pra você Chega com vontade, chega e toca em mim Beija minha boca que eu quero sim Não fica só olhando, também tô paquerando Me pega de jeito que eu estou afim Eu quero, eu quero, eu quero e você quer Sai dessa timidez, me pega um café ou vai direto no assunto Chega e só me beija, e só me beija, e só me beija Oh 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 Oh, 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 oh Sassi requebran, sassi requebran Oh, 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 sassi requebran Sassi requebran, sassi requebran Oh, 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 sassi requebran Sassi requebran, oh, 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 oh Só se requebrando, só se requebrando É forró perfeito Eu ali sentado no banco da praça Garoto bagunceiro fazendo pirraça Irinaldo C10 Procurando Pokémon Bicho danado de bom Sem moral Aí você apareceu Seu olhar cruzou no meu Louraça Foi aí que aconteceu Seu olhar parou no meu E nada Você olhou e olhei E eu gostei Me apaixonei Aí você quis nada Quis nada Você olhou e olhei E eu gostei Me apaixonei Aí você quis nada Quis nada Eu ali sentado no banco da praça Garoto bagunceiro fazendo pirraça Procurando Pokémon Procurando Pokémon Isso danado de bom Sem moral Aí você apareceu Seu olhar cruzou no meu E nada E nada E nada Foi aí que aconteceu Seu olhar parou no meu E nada Você olhou e olhei E eu gostei Me apaixonei Aí você Quis nada Quis nada Você olhou e olhei Você olhou e olhei E eu gostei Me apaixonei Aí você Quis nada Quis nada É forró perfeito Você olhou e olhei Você olhou e olhei E eu gostei Me apaixonei Aí você Quis nada Quis nada Você olhou e olhei E eu gostei Me apaixonei Aí você Quis nada Quis nada Quis nada E vem que tem Só de camarote Tô curtindo sim Tô indo pra balada Isso tá bom pra mim Porque você não deixava Porque você não deixava Oh oh Ei Samaria Que bom de certeza Na 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 no no É forró perfeito É meia noite Tá me ligando Perdeu o sono Ou tá sonhando Você agora Tá embaçando Fica no pé Me sufocando Tá explicado O seu descaso O tempo todo Deixar no vácuo Deixar no vácuo Minhas mensagens Não visualiza Já entendi E vou sair com as amigas Só de camarote Tô curtindo sim Tô indo pra balada Isso tá bom pra mim Porque você não deixava Porque você não deixava Sá de camarote Tô curtindo sim Tô indo pra balada Isso tá bom pra mim Porque você não deixava Porque você não deixava Swing é esse É forró perfeito É meia noite Tá me ligando Perdeu o sono Ou tá sonhando Você agora Tá embaçando Fica no pé Me sufocando Tá explicado O seu descaso O tempo todo Deixar no vácuo Minhas mensagens Não visualiza Já entendi E vou sair com as amigas Só de camarote Tô curtindo sim Tô indo pra balada Isso tá bom pra mim Porque você não deixava Porque você não deixava Só de camarote Tô curtindo sim Tô indo pra balada Isso tá bom pra mim Porque você não deixava Porque você não deixava Oh, oh Swing é esse É forró perfeito Num solinho sem noção Eminaldo C10 Arrocha, menino Toquei Ela gostou Com solinho Rebolou Toquei Ela gostou Com solinho Rebolou Vai! Eu sei Você gosta de dançar Pra mim Pira geral Com som do meu solinho Eu sei Você gosta de dançar Pra mim Pira Pra mim Com som do meu solinho Vai! Vou botar fogo nessa zorra Deixa o pau cair A folha Não se preocupe com amanhã Porque já é segunda-feira Essa aqui é a saideira Tá com você Toco o sol 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 Aumenta o sol Aumenta o sol No solinho sem noção Bota pressão No pé no paredão Aumenta o sol No solinho sem noção Eu sei Você gosta de dançar Pra mim Pira geral Com som do meu solinho Eu sei Você gosta de dançar Pra mim Pira geral Com som do meu solinho Vou botar fogo nessa zorra Deixa o pau cair A folha Não se preocupe com amanhã Porque já é segunda-feira Essa aqui é a saideira Toco o sol Toco o sol Aí Tanta Vou botar fogo nessa zorra Deixa o pau cair A folha Não se preocupe com amanhã Porque já é segunda-feira Essa aqui é a saideira Tá com você Toco o sol Aí Tanta É forró perfeito É forró perfeito Bebendo com as amigas Tá fora da casinha Carante Carante Por isso estou bebendo Levei um pé Não maltrato assim Não se preocupe com amanhã Não se preocupe com amanhã Não se preocupe com amanhã Tá fora da casinha, eu carente, por isso estou bebendo. Bevei um pé na bunda, e agora estou sofrendo. E eu não rebola assim, para, para, tenha dó de mim, para, para, não pirraça assim, para, para, não maltrate assim, para, para, e vem que tem! É dois pró e dois pra cá, só no tum, 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 não rebola assim, para, para, tenha dó de mim, para, para, não pirraça assim, para, para, não maltrate assim, para, para. E tome, 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 Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou te dar beijo de língua, é só chupar Encoste seu corpo no meu, colado com o seu, eu quero ver, beijar Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou te dar beijo de língua, é só chupar Encoste seu corpo no meu, colado com o seu, eu quero ver, beijar E tome, 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 Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou te dar beijo de língua, é só chupar Encostar o seu corpo no meu, colado com o seu Eu quero ver beijar Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou te dar beijo de língua, é só chupar Encostar o seu corpo no meu, colado com o seu Eu quero ver beijar E tome, 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 tome Se quiser beijar, se quiser beijar E tome, 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 Se quiser beijar Vai! Vigpen! Vai! Vai! Vai, doidão! E essa vai pros carros de som É porra perfeita Aumenta o som E vota em mim pra presidente pra representar você Irinaldo Cidês Vou invertir todo o meu salário, todo o meu cachê E se eu ganhar vai ser muito bom E se eu ganhar vai ser muito bom Vai ter forró em cada esquina nos carros de som E se eu ganhar vai ser muito bom E se eu ganhar vai ser muito bom Vai ter forró em cada esquina nos carros de som Bom, 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 bom É só carro de som Bom, 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 bom É só carro de som Bom, 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 bom É só carro de som Bom, 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 bom É só carro de som Escreveu, não leu Aí o palco meu e se elegeu O presidente sou eu Escreveu, não leu Aí o palco meu e se elegeu O presidente sou eu É bom demais É bom demais, menino Aumenta só E vota em mim pra presidente pra representar você Vou invertir todo o meu salário, todo o meu cachê E se eu ganhar vai ser muito bom E se eu ganhar vai ser muito bom Vai ter forró em cada esquina nos carros de som E se eu ganhar vai ser muito bom Vai ter forró em cada esquina nos carros de som Bom, 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 bom É só carro de som 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 Escreveu, não leu Aí o palco meu e se elegeu O presidente sou eu E se deu no leu, aí o palco meu e se elegeu o presidente sou eu Ai doidão! Bom, 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 é só carro de som Bom, 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 é só carro de som Bom, 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 é só carro de som Bom, 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 é só carro de som Vai, 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 cordão, é só carro de som Gatinha, ranqueira, sobe no pau que essa mina é doideira Gatinha, ranqueira, sobe no pau que essa mina é doideira A vida dela é pura tentação, é a peguete do patrão E se rola, bota a pressão, essa gatinha é um avião Porque a vida é dela, quem paga as contas é ela A vida dela é assim, a vida dela é assim Porque a vida é dela, quem paga as contas é ela A vida dela é assim, a vida dela é assim Ela é linda demais, gosta de beijo na boca Cola no rapaz, fazendo uma coisa louca É muito gostosa, dançando atoladinha Quica, 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 que só safadinha Ela é muito gostosa, gosta de beijo na boca Cola no rapaz, fazendo uma coisa louca É muito gostosa, dançando atoladinha Quica, 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 que só safadinha Arrocha meu filho, vai doidão Gatinha banqueira, sobe no palco essa mina é doideira Gatinha banqueira, sobe no palco essa mina é doideira Ela é pura tentação, é a peguete do patrão E se rola, bota a pressão, essa menina é um avião Porque a vida é dela, quem paga as contas é ela A vida dela é assim, a vida dela é assim Porque a vida é dela, quem paga as contas é ela A vida dela é assim, a vida dela é assim Ela é linda demais, gosta de beijo na boca Colar no rapaz, fazendo uma coisa louca É muito gostosa, dançando atoladinha Quica, 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 que sua safadinha Ela é muito gostosa, gosta de beijo na boca Colar no rapaz, fazendo uma coisa louca É muito gostosa, dançando atoladinha Que, 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 que só safadinha Música Essa menina, ela é demais Chega na balada, a macharada corre atrás Essa menina, é sensação Chega na balada e vai descendo até o chão Ela é gatinha, é sensual Chega na balada, a macharada paga pau Mas só que agora, vou te falar Eu quero ficar com você, mas assim não dá Mina Coca-Cola, mina Coca-Cola Teu jeito não me enrola, desse jeito não cola Você só tem pressão, ô mina Coca-Cola Mina Coca-Cola, mina Coca-Cola Teu jeito não me enrola, desse jeito não cola Você só tem pressão, ô rola, ô enrola Nananananananuno É forro perfeito E a mina Coca-Cola, ô Essa menina, ela é demais Chega na balada, a macharada corre atrás Essa menina, ela é sensação Chega na balada, chega na balada e vai descendo até o chão Ela é gatinha, é sensual Chega na balada, a macharada paga pau Mas só que agora, vou te falar Eu quero ficar com você, mas assim não dá Mina Coca-Cola, mina Coca-Cola Teu jeito não me enrola, desse jeito não cola Você só tem pressão, ô mina Coca-Cola Mina Coca-Cola, mina Coca-Cola Teu jeito não me enrola, desse jeito não cola Você só tem pressão, ô rola, ô enrola Vai, 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 dois, chão É forro perfeito Perinal do CD Eu faço e no nosso som pirei Acorda DJ, aperta o play Hoje tá suave, tá na moral O DJ é bom, volta pra tocar Só no tum-tum-tum, o grave vai te balançar Hoje tá suave Esse som é bom, carro de som toca demais Na boate, na rua, na rua, na casa, tanto paz O importante é se divertir na paz O resto que acontece, tanto paz E tá suave, tanto paz E tá suave, oh, 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 oh E salto grave, oh, 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 oh Os problemas esquecer Na moral você vai ver O que hoje e essa noite vai perder E tá suave, oh, 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 oh E salto grave, oh, 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 oh Os problemas esquecer Na moral você vai ver O que hoje e essa noite vai perder Você vai ver Eu pause no nosso som, pirei Acorda, DJ, aperta o play Hoje tá suave Tá na moral O DJ é bom, bota pra tocar Só no tum, 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 o grave vai te balançar Hoje tá suave Esse som é bom, carro de som toca demais Na boate, na rua, na casa, tanto paz O importante é se divertir na paz O resto que acontece, tanto paz E tá suave, oh, 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 oh E salto grave, oh, 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 oh Os problemas esquecer Na moral você vai ver O que hoje e essa noite vai perder E tá suave, oh, 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 oh E salto grave, oh, 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 oh Os problemas esquecer Na moral você vai ver Na moral você vai ver O que hoje e essa noite vai perder Você vai ver Vai, 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 vai É com a moral você vai Irinaldo C10 O seu marido é frouxo O cara é bundão Você que manda nele O trata como cão Serei o seu amante Você tem que mudar Mudar de opinião Senão vou metralhar Vou metralhar O seu bundão Vou metralhar O seu bundão O meu marido é frouxo É caso pensado Sou eu que mando nele Assunto encerrado Eu gosto de você Porque você metralha Não metralha o meu bundão Eu fico apavorado Não metralha o meu bundão 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 Não metralha, não metralha É forró perfeito Metralhando o seu bundão É isso aí, Samarinha Todo mundo dançando Vai doidão O seu marido é frouxo, o cara bundão Você que manda nele, o trato é como cão Serei o seu amante, você tem que mudar Mudar de opinião, senão vou metralar Vou metralar, o seu bundão 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 O meu marido é frouxo, é caso pensado Sou eu que mando nele, assunto encerrado Eu gosto de você, porque você metralha Não metralha, o meu bundão Eu fico apavorado, não metralha, o meu bundão 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 Não metralha, não metralha Vou metralhar, o seu bundão Não metralha, o meu bundão Vou metralhar, o seu bundão Não metralha, o meu bundão Vou metralhar, o seu bundão Não metralha, não metralha O amor sempre vence Precisamos de amor Amor no coração E forró perfeito no pancadão Só no tututu macho ré Sua amiga fica falando de mim Ele não, você tem Fala pra você que eu não presto Não, mas se tiver comigo Eu não tô nem aí Basta tá tranquila com seu coração Fiquei mal nessa madrugada Pensando no que pode acontecer De tanto ela falava que você é pronta Ficando com o outro pra me esquecer Faz isso não, bebê Faz isso não, bebê Faz isso não, bebê Eu amo só você Faz isso não, bebê Faz isso não, bebê Eu amo só você E sua amiga fica falando de mim Fala pra você que eu não presto Mas se tiver comigo Eu não tô nem aí Basta tá tranquila com seu coração Fiquei mal nessa madrugada Pensando no que pode acontecer De tanto ela falava que você é pronta Ficando com o outro pra me esquecer Faz isso não, bebê Faz isso não, bebê Faz isso não, bebê Eu amo só você Faz isso não, bebê Faz isso não, bebê Eu amo só você É amor demais Perinaldo C10 Quero saber Pra onde vai Sem mim Quero Que você Pare agora Aí Tô indo agora te buscar Eu não me importo onde você está Eu quero você do meu lado Ainda sou o seu namorado O meu travesseiro ainda tem seu cheiro Lembrança só de nós Lembrança só de nós Sinto falta da sua voz Você tirando meu sossego Pedindo meu chamego Eu não consigo disfarçar Ainda onde você está Onde você está Onde você está Onde você está Quero saber Quero saber Quero 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 saber Do meu ferro Ainda sou o seu namorado O meu travesseiro ainda tem seu cheiro Quero saber É só de nós, sinto falta da sua voz Você tirando meu sossego, perdendo meu chamego Eu não consigo disfarçar, tô indo aonde você está Na 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 na, na 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 na, onde você está Na 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 na, na 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 na, onde você está É amor demais, Samarinha! É paixão, João Silveira! Vai, 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 coitão! É forró perfeito! Ele não, você tem esse Na 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 É forró perfeito! E vem que tem assim Sem sair falando por aí Que já superou e tá legal Não sei quando vai admitir Que se arrependeu e se deu mal Namora, enrola, consola É grande sua cara de pau Você posta que está curtindo Sorrindo, fingindo No fundo você tá é mal Tá testando minha inteligência Tá vivendo de aparência Todo mundo já percebeu Nesse jogo você perdeu Entenda Dá-lhe, meu filho Arrocha aí, vai Arrocha aí, vai Se sair falando por aí Que já superou e tá legal Não sei quando vai admitir Que se arrependeu e se deu mal Namora, enrola, consola É grande sua cara de pau Você posta que está curtindo Fingindo, sorrindo No fundo você tá é mal Tá testando minha inteligência Tá testando minha inteligência Tá vivendo de aparência Todo mundo já percebeu Nesse jogo você perdeu Entenda Vem, vem que tem comigo aí Arrocha, macho, velho Vai, vai, vai doidão F-A-R-P-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A Obrigado.